Oração da manhã e para todo dia 13 de maio de 2023, sábado, oração dos pretos velhos para abrir caminhos e vencer demandas, amém. Olá, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Um ótimo sábado para todos. Vamos orar com fé e devoção para que todos recebam bênçãos e proteção em seus lares, seus trabalhos, estudos e todos os seus passos. Vamos manter nossa mente e nosso coração sempre voltados para Deus, mesmo com todas as nossas responsabilidades e tarefas diárias, pois, ao pensar com gratidão em Deus, nos sentimos melhores e nossas energias são revigoradas. Nossa frase do dia é A paz faz crescer a liberdade das pessoas, de Frei Bernardo Canci. Que o dia de hoje seja produtivo para todos e para aqueles que irão trabalhar e para quem poderá ficar em casa e passar um tempo com a família. Oremos agora por proteção e prosperidade. Amém. Escreva seu nome, de seus entes queridos e seus pedidos nos comentários. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado Deus. Obrigado por nos conceder a graça de acordar nessa manhã de sábado. Obrigado por ter velado o meu sono e preparado o meu amanhecer. Toma-me em teus braços e guia-me pelas veredas da vida. Prepara-me um final de semana abençoado no seio da minha família, regado a paz, harmonia, serenidade e amor. Dá-me sabedoria e discernimento para administrar qualquer situação que possa ameaçar a tranquilidade do meu dia. E que sejam prósperas e frutíferas as próximas horas. Assim seja. Amém. Oração aos pretos velhos, salve pretos velhos, carreteiro de Oxalá, bastão bendito de Zambi, mensageiro de Obatalá. Meu pensamento eleva-se ao teu espírito e peço a o que tuas guias sejam o farol que norteiem minha vida. Que vossa Pemba trace o caminho certo para todos os meus atos. Que vossas palavras, tão cheias de compreensão e bondade, iluminem minha mente e meu coração. Que teu cajado me ampare em meus tropeços. Ontem te curvaestes aos senhores. Hoje, ajoelho-me aos teus pés pedindo que intercedas junto ao Oxalá por mim, e por todos que neste momento clamam por vós. Maleme e paz sobre meu lar. E que a luz divina de Obatalá se estenda pelo mundo. E que o grito de todos os orixás sejam o sinal de vitória sobre todas as demandas de minha vida. Maleme as almas. Maleme para todos os meus inimigos. Para que saiam do negrume da vingança, e encontrem fonte fecunda e clara do amor e da caridade. Que assim seja, saravá pretos velhos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de sábado Eu sou grata por este dia e por todas as bênçãos que ele traz. Assim seja. Mantra do mês de maio Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo, e me esforçarei para alcançar meus objetivos. Assim é. E assim será. Amém. Mantra de 2023 Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.